As florestas estão sendo engolidas por flores. A fonte de fogo crescendo do fogo, faz o fogo perigoso de respirar. Os cidadãos são advogados para vaciar qualquer fronteira e permanecer em uma distância segura até que os serviços de emergência conseguirem ter os fogos sob controle. As baterias armazenam a eletricidade, elas são carregadas pelas usinas, você sendo a malha elétrica, quando a produção se torna inferior à demanda. Bem interessante. Bateria ociosa, bateria ociosa. E essa parada aqui, querendo ou não, ela queima carvão, né? A gente tem que importar carvão, trazer para cá, usar esse carvão e tal. Bem legal, bem interessante esse negócio de módulo. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma atenção aqui que faz zilhões de anos que essa galera quer fazer alguma coisa e eu não estou fazendo nada e é isso. Eu poderia... Para onde a gente cresce a cidade agora, galera? O que vocês acham? Para cá, essa zona aqui é bem limpa, né? Bem tranquila de expandir. A gente pode meter uma ponte para cá também e fazer alguma coisa aqui. O problema é que eu quebrei minha expansão, né? Eu dei uma quebrada na expansão aqui por questão da rua principal mesmo, eu digo. E a rua principal ali está meio... Só tenho essa vindo para cá. Eu poderia ter outra trazendo daqui para cá. E daí em algum momento essas duas se encontram. Faço um terminal aqui, alguma coisa assim. Um viaduto, algum esquema assim. I don't know! Talvez isso funcione. Mais cidade em volta desse lago? Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Tá meio que na mão isso aqui, né? Vamos comprar esses dois lugares aqui. E daí a gente pode... A gente tem a opção de expandir para cá. Vamos fazer isso. É a opção mais simples aqui. Vamos fazer umas curvaszinhas para cá. 50 metros, por favor. Obrigado. A gente quer vir para cá. 100 metros? 100 metros. 50 metros. 50 metros. Vou trazer essa galera para cá. Deixa eu ver. Galera, eu estou fazendo isso aqui totalmente para o rumo, tá? Eu acho que eu nem gosto do que eu estava fazendo, não. Vamos fazer isso aqui reto agora. Ah, salvo engano, as turbinas eólicas elas causam muito barulho, né? Então a galera não vai ficar muito feliz de morar ali. Eu adoraria colocar pelo menos 200 metros aqui. Ok. Beleza. Ok. Pode conectar esses caras aqui. Ficou até legal. Essa galera para cá. 200, por favor. 90 graus ali. Perfeito. Vou trazer ela para cá sim. Pode ser aqui, beleza. Arruma para cá. Fechou. 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 Ok. Vamos colocar aqui. Alta densidade, será? A gente ainda não tem alta densidade, né? Vamos botar. As casas acessíveis aqui. Isto está ok. E vamos colocar. Acho que a gente tem demanda de baixa densidade, né? O que é que vai destruir? O que é que vai destruir? O que é que vai destruir? Ah, do lado do lago? Pô, eles... Ah, você acha que vai terraplanar e vão destruir o lago. Tá, entendi. Ok. Em casa para tudo quanto é lado, hein? Eventualmente a gente vai destruir algumas. Mas pelo menos casas agora nós temos, né? Ah, nós temos uma bela demanda por... Comércio de novo. Meu Deus. Esses caras vêm comércio. Comércio é super valorizado aqui. Vamos botar aqui comércio do lado da clínica. Por que não? E novamente indústria. Ah... O que é que está reclamando aqui? Está esperando o que? Aguardando um carro funerário. Ok. Cara, será quanto de grana o nosso estacionamento está dando? Uou! Está lotadaço. Bem que você falou, hein? Bem que você falou que já já esse cara aqui ia ficar lotado. Esse estacionamento não está sendo suficiente para a galera aqui dentro. O que você está reclamando? Cena do crime. Um crime foi cometido aqui. Ah... Como é que está nosso... Está tranquilo ainda, né? Tá. Ah... Deixa... Vamos ir para cá. Cadê a parte de criação de distritos? Ela está... Geralmente fica em área, né? Geralmente fica em área, né? Geralmente é de criação de distritos. Deixa eu só lembrar... Essa zona aqui, né? E aí 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 Esse distrito aqui Eu... Ah! Eu não consigo especializar ainda. Oh, crap. Tem que ser nível 5, é isso? Não, pera. Aqui um distrito. Tá. Isso aqui é só para serviço agora. Por que eu não consigo? What? De novo? Aonde? Aqui? Não, não é aqui. Então a gente está de boa. Tá safe. Tá, ah... Eu não consigo criar esse tipo de distrito aqui, ok? É... Aqui eu me sou estranho. É... Aqui eu me sou estranho. Aluguel caro. Tá nada. Uma cidade boa dessa de morar. Aluguel caro. Aluguel caro. Tá zoando. Última aba. Aqui. Não consigo clicar. Porque aqui em teoria ajusta a área... Não, aqui é para ajustar a área. Não, não é isso que eu quero. Ah... Placa de vídeo já está em forma líquida? Não, cara. Pior que minha placa de vídeo não sofre. Aqui não. O que está sofrendo é o processador. O processador bate 100 graus aqui o tempo inteiro. Olha o seu Void. Como é que você está? Quanto tempo? Cara, cadê a fucking especialização? Não deve ter liberado? Será? Será? Será que é uma pesquisa? gerenciamento, educação... Não me parece pesquisa também. Hmm... No menu desoneamento? Última aba. Qual aba? Qual é a boa, Sr. Void? Ah, zona é uma de casa, indústria, tá? Só que é, só que é, só que é, só que é Ufa Ah, tem criação de gado agora? Tá, o que será que é melhor? Gado Tá, mas aqui tem que ser grãos, né? Eu tenho que zonear essa parada Ah, e agora eu, hum, eu coloco ela aqui, saquei Ferramenta de área Tá, não quero, eu não quero duas, uma só, cadê? Não deveria conseguir zonear isso? Bom, deixei O resto não usei, só pelo trailer Pô, eu quero, eu quero, eu quero fazer uma fazenda de gado aqui também, pô Quero ver de qualquer Bota ela de cá, será? Aqui eu vou tomar a zona first, mas bota aqui, vamos ver Velho, por que que você colocou pro outro lado? What the hell? Why? Isso era pra ser assim mesmo? Às vezes ela fica embaixo da terra E detalhe que eu não consigo Não dá pra deletar Ah, dá pra realocar, ufa É, aí você aloca ela debaixo da terra Ah Ai, Deus do céu Ah lá Ah, skyline, skyline, como você me deixa feliz Velho do céu Ô Void, saca só isso aqui, ó Isso aqui eu aprendi com o Pa Ferreira, olha só Você pega e faz um condomínio aqui Entrada, saída, pá Aí a galera entra aqui como se fosse um condomínio fechado aqui, tá vendo? O único lugar de entrar é esse O único lugar de sair é esse Qual que é a sacada? Você tira todo o meio de estacionamento possível daqui de dentro, entendeu? E daí você bota um estacionamento aqui do lado E coloca a grana máxima Pronto É isso Criar gado é subterrâneo? É tipo, são gado de anões, né? São yaks, anões, criam um gado subterrâneo, é isso Olha lá, a taxa é no máximo Os caras estão quebrando junto A gente tentou fazer um fluxo de estacionamento, mas não funcionou Mas não funcionou Mas tá aí Isso aqui funciona muito bem Inclusive, se a gente vier aqui na taxa Vem aqui na taxa de serviço Dá pra olhar ali Taxa de estacionamento já é 44 mil Com um estacionamento só 44 mil é 10% da minha receita, entendeu? Tipo, balanço mensal é 54 positivo 44 é de estacionamento Então por aí você tira Você tira a ideia Dá pra dobrar só aqui, né? Aqui caberia outro estacionamento mesmo Se eu botasse outro estacionamento aqui Ele ficaria lotado do mesmo jeito Só que eu não coloquei Não deixei espaço pra isso Ai, ai, ai Vamos botar uma polícia aqui Por que não, né? Cara, a cobertura da minha cidade tá muito forte É isso mesmo? Eu acho que a polícia tem que ficar do lado do cemitério O que vocês acham? Aliás, a polícia tem que ficar na rotatória, né? Porque ela já sai no engarrafamento A escola é melhor? Vamos botar a escola aqui Escola fundamental aqui Pronto A escola faz fundos com cemitério aqui E o da hora é que tem um crematório aqui, né? Então o crematório já sobe a poluição aqui E já bate na escola E é isso Perfeito Ai, ai, muito bom Inclusive Tem a escola de ensino médio também Uou Que que é isso, velho? Isso quer uma faculdade? What the hell? Faculdade é maior? Melhor curso de anatomia do mundo Eu não vou colocar aqui Porque aqui a gente vai produzir petróleo, né? Não é isso? Aqui é o lugar de petróleo, né? Ah não, aqui é fazenda Tá bom Aqui vai ser fazenda Cara, minha fazendinha não Não tá evoluindo Por quê? Isso aqui eu não deveria chamar Holycroft Deveria chamar Holycall Pronto E construir Enfeitando em volta delas e tal Mas a proporção tá zoada A escolinha mesmo é gigante Precisaria de uma 100 na cidade E 400k de pessoas que tinha Você tá com a cidade de 400k? Meu Deus, cara Eu tô com 4k aqui Quase lá Velho Essa entrada aqui do cemitério Achei bem legal Achei bem legal Achei bem detalhado O andado da galera Que não tá do mais bonito Assim, né? Você parar pra pensar Mas tá bem atenção na galera Parece assim que Não deu tempo de chegar no banheiro Entendeu? O que você tá reclamando? Sem acesso a pedestre Para, velho Adiciona módulo Pra ver o real tamanho dela Opa! Yes! Os módulos Clínica infantil Dá pra colocar fora dela? Não, né? O que é isso aqui? Aula de extensão Aula de extensão Coloca em cima, é isso Isso aqui é o que? É isso? Parquinho Bota o parquinho aí Bota a aula de extensão aí E bota a clínica aqui atrás Pronto, é isso Cara, é grande mesmo Meu Deus! 50 mil por mês Não faço uma grande área De alta densidade O jogo quebra tudo Vai gerar lixo demais E os carros Não conseguem entrar E sair Coletar lixo, etc Opa! É pra fazer uma área De alta densidade É isso, tá? Eu vou fazer De preferência Só com entrada Sem saída É justo Tem que ter um estacionamento Aqui pra cidade Pra escola Tem que ter um estacionamento Pra escola Velho Olha o fluxo Desse estacionamento Aqui Olha isso Olha o fluxo Desse estacionamento Tem que ter uma galera Que entra aqui É tipo aquele estacionamento De shopping Em São Paulo Entendeu? Você entra lá Fica meia hora rodando Não acha lugar pra estacionar Esbarra nos dois carros E sai fora Eles entram E não tem vaga E do nada Some, né? Vocês viram Que eles Teletransportaram Daqui, né? Vocês repararam isso Melhor investimento Que tem Estacionamento Desse estacionamento Obrigado.